E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Amário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo muito diferente pra vocês Que tem um tempo que eu não trago aqui no canal de como lucrar dentro do Keydrop, beleza rapaziada? Você vai lucrar dentro do site aqui Lembrando galera, que agora todas as recargas que você fazer dentro do Keydrop Vão ser 10% com o cupom promocional DNXCSGO Tudo mais músculo, tá rapaziada? DNXCSGO Caso você não queira depositar, fazer uma recarga Você lembra que só de você utilizar o cupom você ganha 5 reais totalmente de graça Então se você animar a depositar depois, você pode tentar fazer o Profit aí, beleza rapaziada? Lembrando que o Keydrop é um dos melhores, melhores, melhores sites pra você dar profitando em cinza aqui Abrir caixa, etc, tá bom? E não é o que eu tô falando não, é os resultados, tá bom? 7.500 pessoas online uma hora dessa aqui, tá tarde a hora que eu tô gravando Então vamos julgar os pontos, já vai saber que o site é realmente bom e realmente dá Profit, certo? E lembrando galera, que todo mundo que estiver depositando aí, brevemente vai ter uma novidade Que eu vou fazer um sorteio pra vocês de umas facas bem interessantes, tá? Não vai ser divulgado ainda, mas daqui uns dias eu já começo a divulgar, etc, pra vocês, tá bom? Vamos lá então rapaziada O segredo de você lucrar dentro do Keydrop é você saber qual caixa que você abre Porque tem muitas caixas, tipo assim, eu vou começar com a CSGO Premium, por quê? Porque a CSGO Premium é uma das caixas que tá dentro do meu orçamento, entendeu? O meu orçamento é mais alto Mas você pode selecionar uma das caixas dos orçamentos baixos que são as das melhores caixas As caixas que você tem que ver, mano, peraí, dá pra vir uma faca As skins, se vier, tipo assim, as skins que vier aqui, galera, por exemplo aqui, ó A maioria das skins que vier por aqui, elas pagam Só não pagam quando vem com a porcentagem muito baixa, tipo de 9 dólares Pra você ter uma noção, nessa caixa aqui, as que pagam menos é essa aqui e essa carro e vende marina, entendeu? Isso é quando ela vem no estado ruim Então é assim que eu avalio um pouco sobre as caixas Então você tem que tomar muito cuidado, porque vale muito a pena você avaliar dessa forma Você pode também ver os últimos drops superior Alguém dropou uma Lightning Strike, uma Cavulcon, uma WP Z-Move, uma Navaja e que eu vejo a WP Isso é há pouco tempo, tá, mano? É pouco tempo, ó 49 minutos, o cara dropou uma Z-Move, tá? 12 minutos que eu tô jogando aqui, o cara dropou uma skin de 500 dólares Então vamos tentar manter, pra gente tentar entrar nesse rank também, galera Vamos começar Vou abrir a primeira caixa Lembra de vim cá no que drop e utilizar o promo code DNXSGO Beleza! Para, 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 para Não parou, mano, não parou Eu achei que eu ia ganhar uma faca de cabeça, não Deu bom, primeiro a gente tomou um Slice Mas agora, agora a gente vai aproveitar Para aí, para aí, para aí Nossa, vamos pegar essa carambete dessa 1.400 dólares, pai, cê da doido Mata papai aqui, não, velho Beleza, essa aqui pagou mais ou menos, tá, rapaziada? Vamos ver, vamos manter Ela pode pagar e também pode não pagar Não pagou, é, aqui não pagou Vamos lá, vou abrir mais uma Vamos buscar o lucro, rapaziada Cês não... Olha, veio a corredonde que eu falei Ela pode pagar e também pode não pagar, galera A gente tá nazica, tá? Mas só que cê não pode desesperar, rapaziada Se não, olha, tá vindo só zica O que que eu vou fazer? Quando tá vindo zica abrindo uma caixa É interessante você fazer abrir mais caixas Eu vou abrir 5 caixas de uma vez 273 dólares e seja o que Deus quiser, mano 273 dólares e, 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 e Nada de bom, mano Que beleza 364, mais uma, tá, veio uma faca E não pagou também Mais uma Acho que é a outra que eu consigo abrir aqui E depois a gente vai tentar a sorte no upgrade, né, rapaziada? E o Asimov que pagou mais ou menos, tá? Esse aqui pagou mais ou menos Se eu quiser, dá pra gente abrir uma só Vamos tentar abrir uma só, então, galera Só pra gente finalizar as aberturas aqui Pra ver como é que a gente saiu do site Se a gente saiu de perna bamba Se a gente saiu perdendo, etc, tá? A gente tava com 1.000 dólares e a gente tá com 700 Então vamos começar a fazer o upgrade aqui Pra gente tentar lucrar Vou colocar essas duas skins no 2x Pra começar, tá bom? E eu acho que o Profit já foi feito aqui, tá? Vai! Nossa, eu achei que não ia ir, mano Caraca, e foi Beleza, profitamos horrores aqui, tá, galera? Profitamos na faixa de cento e poucos dólares Que, mano, agora eu vou colocar essas duas aqui no 2x de novo Vamos ver se vai dar bom Para, 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 para Não deu E eu pensei em jogar pro outro lado, mas Eu acreditei que poderia vir duas do outro lado aqui E não deu certo 5x pra gente arriscar um pouquinho, tá? Arriscar um pouquinho Vou colocar o logo pra esse lado E eu acredito, hein? E eu acredito, tá? E eu acredito E eu acredito, mano Boa, rapaziada! Tá lá! O cramo no 5x pra esse lado, véi Beleza, galera A gente pegou duas skins de 300 dólares, mano Vamos botar mais um 10x aqui Só de meme? Só de meme? Pro outro lado, tá? Pro outro lado, irmãozinho E vamos ver se nós conseguimos tirar Um aproveito disso aqui, mano Beleza, não deu bom Ok É uma só que a gente tenta de 10x 10x é muito arriscado, rapaziada Então você tem que tomar muito cuidado Vamos pôr um 2x aqui de malandro, né? Pra ver se a gente consegue profitar Ok, não conseguimos Não tem problema A gente perdeu só 40 dólares Agora o que a gente faz, mano? 2x de novo Só que a gente aumenta mais o valor um pouquinho, tá? E manda pra dentro da caixa, mano Manda pra dentro da caixa Porque a gente O que a gente tá é pra lucrar Se não for pra lucrar, eu não quero Beleza, ó Já tá lá É essa a estratégia, galera 2x de novo E eu acho que aqui já pagou também, ó Beleza, ó Beleza, é assim que a gente gosta Eu vou manter Pra gente tentar fazer algo muito high de core, tá, galera? Vou pegar duas facas aqui agora Vamos ver se vai pagar É coisa de doido isso aqui agora, tá, rapaziada? Coisa de doido Não era necessidade de fazer isso aqui Mas eu quis arriscar Porque era uma skin de 40 dólares Que virou 70 E eu tava querendo fazer virar 400, mano É doideiro Mas tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Vou colocar quatro facas aqui agora 10x, toma Olha, olha, olha Olha, olha, pai Olha, olha Paga Paga Paga, site Nossa, pegamos quatro facas de uma vez, mano Agora a gente malou de com força Pegamos quatro facas, mano Nossa, velho É isso que eu gosto É isso que é keydrop pra mim, mano Não, papo 10, velho Nossa senhora, mano Nossa, quatro facas, mano Quatro facas de uma vez, velho Quatro facas de uma vez, ó Aqui Não tem erro, mano É lucro toda hora, velho É lucro, faca, luva Luva, luva, faca Luva, faca Beleza, rapaziada Eu vou tentar fazer doideira com essa aqui Vou manter Vou manter E deu bom, mano Olha, tá mantendo e tá dando bom, rapaziada Beleza, mano Uma skin de 20 dólares e 210 já, velho Beleza Eu vou manter de novo Só que agora eu vou cortar pro outro lado, ó Triângulo molde não Pra esse lado agora Agora vai, ó Presta atenção Presta atenção que o pai tá online Presta atenção Vai, toma Toma, toma Nossa, mano Que lucro, velho Tá doido, rapaziada Quanto lucro o Dany não tá fazendo hoje, velho Cê tá doido 10x Agora que cê tá dando tanto lucro assim Eu quero saber do 10x aqui pra nós aqui, mano 10xzinho Mano, eu acho que eu fui até bloqueado, velho Bloqueado, velho Se bobear, eu fui bloqueado Não Deixa eu recarregar aqui Eu acho que bugou Bugou o site, velho Bugou o site A gente tá lucrando demais, mano 10x Eu quero um 10x, patrão Eu quero um 10x Solta esse 10x na mão do papai aqui Joga essa brincadeirinha na mão do papai aqui Ai, ai, ai Passou na trisca, rapaziada Passou na trisca, velho Agora eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou tentar, ó Um 5x, tá? E o 5x eu vou colocar 4 facas de novo, mano Só que aí Nessa brincadeira eu jogo mais uma skin Entendeu? Jogo mais uma skin E mais uma assim, ó Só 11x De malandro, mano Entendeu? Deixa eu ver Deixa eu ver E vai E vai Quase, mano Quase que a gente bugou o site de novo, rapaziada Beleza 2x 5x isso aqui, né, velho Ó Dei mole 2x E aí 5x não foi Mas tudo bem Tô perdendo aqui Mas o lucro aqui Eu acho que já tá feito, tá, galera? Eu não vou mexer muito nessas faquinhas, não Se vocês quiserem que eu faça o sorteio dessas faquinhas, galera Deixa o like Se inscreve no canal E que eu vou tentar fazer, tá bom, rapaziada? Aqui, ó Beleza Última aqui que eu vou fazer Tá? 5x Mais uma faquinha Só pra gente sair feliz? Não Não vai dar, né? Não vai dar Mas beleza Pra finalizar, galera Eu vou pôr essa aqui no 2x, mano 2x pra gente finalizar, tá, galera? 2x pra gente finalizar E eu acho que deu ruim, tá? E eu acho que deu ruim, né? Mas vamos ver quanto que nós tá saindo aqui 1.273 dólares O profite tá feito Então eu espero que vocês tenham gostado Eu ensinei vocês como lucrar dentro do site aí Claro que foi meio doideira da minha parte Algumas vezes Poderia ter até saído com mais Mas a ganância é do homem Então eu falo pra vocês, rapaziada Quando você estiver ganhando muito Sai vazado Porque senão Isso não dá ruim, tá ligado? Então deixa o like aí Se inscreve no canal Se vocês querem ganhar alguma dessas facas Comenta aí por que vocês querem uma faca dessa E eu vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu, falou e fui!